Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O município de Itapes está sediando nesta semana o primeiro acampamento literário e cultural aqui no município e também o décimo encontro de contadores de histórias ao pé do ouvido. Esses importantes eventos acontecem aqui no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, que é palco desse acampamento. Aqui no evento, diversas pessoas participam e muitas crianças aprendem coisas novas, como hoje aconteceu na parceria do SESC com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, mais de 500 crianças foram orientadas de como usar uma escova de dente e principalmente todas as prevenções de saúde bucal. Esse projeto é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Ainda hoje acontece aqui em Itapes também o lançamento da escritora Jurema Chaves, essa grande poetisa gaúcha que lança um livro aqui em Itapes daqui a pouquinho, aqui na Praça Rui Barbosa, nesse palco que está logo ao fundo. Amanhã, muitas apresentações artísticas e também contações de histórias nas diversas tendas que tem aqui no centro da cidade, como por exemplo, embaixo da Caixa d'Água, um ponto de referência aqui no município, que se tornou também palco de contação de história com muitos artistas. A exemplo desses é a escritora Rosane Castro e também a contadora de história Sandra Lani. Esse evento conta amanhã com uma novidade, a chegada da Chama Farroupilha, que está marcada para as 10 horas da manhã aqui na praça, que vai ficar ali no galpão do projeto Mala de Garupa, aqui no centro da cidade. Então venha participar desse importante evento para a cultura do município Sistente também até o domingo, quando acontece a apresentação do grupo de teatro no domingo, com a apresentação da peça O Fusca Vela. Vai ser muito legal esse evento, venha você também fazer parte e apreciar a cultura aqui no centro de Itapes. Fique ligado na programação da Lagoa TV, os melhores momentos você confere aqui com a gente.